Nesse local ocorreu um dos mais intensos e arrojados confrontos envolvendo cangaceiros e forças militares e civis de todo o ciclo do cangaço. O fato ocorreu em fins de agosto de 1924 e teve como protagonista um dos cangaceiros mais valentes e destemidos que se tem notícias na historiografia cangaceira. Meia-noite Um combate que entrou para as páginas da história por ter ocorrido no seu desenrolar uma das maiores demonstrações de valentia, força e coragem empetradas por um cangaceiro, que se tem notícias. Nesse documentário, vocês irão conhecer a antiga casa onde os fatos aconteceram. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?